Pois é, boa tarde pra quem chegou agora, igual no caso dessa mulher aí que a Revana mostrou, ele também não conseguiu encontrar um profissional que entendesse o assunto ali pra tirar na hora, não. Ele disse que ninguém atendeu ele, que teve que procurar Record, pra Record entrar em contato, pra ajudar ele. Só que a mulher aí ficou 24 horas, o Everton, ele tá aqui, ele ficou 7 dias. Isso aconteceu na sexta-feira passada e só hoje que a barata saiu. Eu tô aqui, nossa, eu tô com muita agonia de falar com você em relação a isso, mas me diz uma coisa, tava dormindo, seu sono com certeza é profundo, boa tarde pra você. É, o sono, meu sono é bem pesado, tava dormindo tranquilo, acordei com uma forte dor já e aí todo esse transtorno, né? Há 7 dias eu tô sofrendo com essa barata dentro do ouvido. E como é que você descobriu que era uma barata? É, na hora eu imaginei que fosse um besouro ou algo assim, só que tava fazendo um barulho ensudecedor dentro do meu ouvido, é muita dor, aí eu imaginei que podia ser uma barata, porque um besouro normalmente entra, fica mais quietinho, a barata, ela parecia que tava roendo, né? Igual eu expliquei ontem, parecia que tava roendo o meu cérebro. E aí, é, dei uma pesquisada, aí com a ajuda do pessoal a gente conseguiu usar o flash de celular e ver o corpinho dela lá dentro. Foi aí que a gente descobriu que era uma barata. E aí, assim, teve a confirmação depois que a gente foi no CAIS, que a doutora usou o aparelho específico e conseguiu visualizar a barata. Mas também não tinha um profissional lá na hora pra fazer a extração? A remoção não tinha, é, igual eu tava explicando, chegou lá e equipamento tava quebrado, equipamento não tinha. Aí, os profissionais estavam lá e tentaram me ajudar do jeito que pude, lavando com soro, é, tentando remover com a pinça, que não era apropriada. Tentaram fazer tudo que foi possível lá no momento, mas nada foi suficiente. Aí você ligou na Record? Aí eu liguei na Record, não, eu liguei na Record, na verdade, porque solicitaram um encaminhamento de urgência, e aí o encaminhamento deu negado, eu fui lá, no dia que eu fui, eram 5h22 da tarde. Saí lá 5h22 da tarde, me falaram pra me informar pra me voltar no outro dia, às 8h da manhã. Quando eu cheguei lá, às 8h da manhã, o rapaz já me falou que não tinha otorrino, que ia ser negado, né? Aí ele foi, me deu um papel, comprovando na forma de, é, que foi negado oficialmente, aí eu entrei em contato com a Record pra poder me ajudar. E vem cá, eu imagino que a sensação era, era absurda, e eu já logo pensaria que eu tentaria arrancar de qualquer jeito, nem que fosse com a faca, iria dar um delírio muito louco. Como é que foi pra você isso? Ah, dor terrível. Igual eu falei ontem, é a pior sensação do mundo, gente. Você tentou tirar? Você ficou meio desesperada? Tentei, tentei. Eu tentei, a gente, lógico, fica muito ruim, a gente tenta tirar com a pinça, que acha que tá perto. Às vezes a gente acaba fazendo entrar mais, só que no meu caso, eu acho que ela já tava no máximo que dava. Ela já tava, eu tava sentindo ela... Você também colocou óleo? Machucando, coloquei o óleo pra fazer, pra matar ela, né, deu uma pesquisada ali na internet, falou pra eu colocar óleo. Aí eu coloquei o óleo, que foi o que me salvou, porque assim, tava muito, doendo muito. E se fosse continuar ela viva do jeito que tava, igual eu precisei de socorro e não consegui, o que que eu ia fazer? E vem cá aí, como é que foi pra tirar? Como é que você tá? Como é que você tá se sentindo? Agora eu tô, ainda tô meio surdo desse ouvido, tá bem abafado o som, mas o doutor falou que vai voltar, né? Ela machucou o seu tímpano? Ela deu, segundo ele, ela deu uma ferida, né? Aí tá inflamada. Você imagina que ela tenha começado a comer? Eu imagino sim que ela tenha começado a comer, porque assim, a dor que eu senti foi essa sensação, que ela começou a comer mesmo. Barata é um bicho nojento, você não vai precisar fazer uma limpeza no seu ouvido? Não, lá eles fizeram todo o procedimento, lá no hospital da clínica, o pessoal muito bom, me atenderam muito bem, o pessoal bastante atencioso, cuidaram bem, passaram remédio, me trataram super bem lá hoje. Você viu o caso da mulher na internet, de repente você? De repente sou eu, premiado, tô aí junto com a moça, né? Igual a gente tava comentando hoje, é a mesma coisa de ganhar na loteria, só que eu preferia mil vezes ter ganhado na loteria do que ter uma barata no ouvido. Milhão de vezes, né? Milhão de vezes. Do que ter uma barata no ouvido. Eu vou falar pra você, a gente já tem pessoas que dormem, né, com tapa-olho, vou falar pra esses comerciantes, porque aqui tem um povo o seguinte, começa a chover, tem capa pra vender, começa a fazer frio, tem blus de frio pra vender, agora a gente quer tapa-olvido pra dormir. A onda da barata é... Tapa-olvido pra comprar, comprar. Tapa-olvido pra dormir. Ó, pessoal... E falar pra vocês, gente, quem tem criança, toma cuidado, porque... É muito sério. Eu sofri, eu tenho 26 anos, eu sofri pra caramba, imagina uma criança. E se precisar de socorro, foi o que aconteceu comigo, eu não tive suporte nenhum. Já tinha ouvido falar em besouro, né, antigamente, né, antigamente, colocava até urina humana pra sair, que já fizeram isso lá em casa, dava certo, mas agora o mundo mudou, faz mais não, viu, gente, tem que procurar ajuda médica. Agora, vocês que vendem tudo, que compra da China, tragam pra gente, trapa-olvido pra dormir. Você vai querer comprar um? Lógico, agora é só com algodão no ouvido. É, não, eu vou dormir. Lá em casa é igual, e todo mundo ouvido tampado, Lórias. Ó, meu mundo acabar lá fora, depois nós descobrem. Ó, Jaqueline, aquelas lojas que vendem EPIs, né, pra gente, quem trabalha em lugar que tem barulho, né, tem um protetor de ouvido, que ele é de silicone, ele é baratinho, né, custa 2, 3, 4 reais aí. Você pode colocar no ouvido, você vai dormir tranquilamente, né, então, como eu tenho hipersensibilidade, eu tenho isso lá em casa. Então, ele é de silicone, chama protetor de ouvido, é utilizado, é considerado um EPI, pra lugar que faz barulho, fábrica, essa coisa, eles colocam no ouvido, ele é de silicone, é baratinho, dá pra gente colocar e proteger. Eu também vou me cuidar agora, viu, Jaqueline, eu fiquei assustado com isso aí. Obrigado, Jaqueline, que bom, um abraço pessoal do Hospital das Clínicas, que depois que nós mostramos, fomos atrás, atendeu esse rapaz, agora ele tá livre dessa barata no ouvido, agora o tratamento e a recuperação.